Jânio Durex, meu produtor estourado Lá de Teixeira de Freitas, Bahia Baiano, igual moral É por isso que nós adora puta, meu irmão Quando fala de puta A boca do moral enche d'água Ei puta, eu amo vocês, não briga não Hoje eu vi uma puta disputando a outra puta Na disputa disputava quando a puta era mais puta Hoje eu vi uma puta disputando a outra puta Na disputa disputava quando as puta era mais puta Se eu pego aquelas puta, uma ficava na reserva Uma puta era janta e a outra puta era conserva Se eu pego aquelas puta, uma ficava na reserva Uma puta era janta e a outra puta era conserva Eu adoro puta, eu gosto de putarial Onde tiver farra de puta, me avisa que eu vou lá Se não for pra pegar puta, eu prefiro ficar só Um batom na boca da bicha, até o gosto é mais melhor Mas eu adoro puta, eu quero puta sim Onde tiver sobrando puta, por favor, manda pra mim Eu adoro puta, eu quero puta sim Quem tá desprezando puta, só manda pra mim O pobre só anda sem puto, rico é puta Todo dia, quando eu ficar milionário, eu vou entrar na putaria O pobre anda sem puto, rico é puta Todo dia, quando eu ficar milionário, eu vou entrar na putaria O menino, se eu fosse milionário Igual o Dorex, eu ia comprar uma carreta Que cabia pelo menos uma quarenta mil cabeça de puta Ia lotar até o talo, menino Júnior Souza, o moral Hoje eu vi uma puta disputando A outra puta na disputa Iam disputava qual das puta Iam mais puta Se eu pego aquelas putas Uma ficava na reserva Uma puta era jó que a outra puta Ia coceba Se eu pego aquelas putas Uma ficava na reserva Uma puta era jó que outra puta Ia coceba Eu adoro o puto, eu gosto de putaria Se tiver farra de puta, me avisa que eu vou lá Se não for pra pegar puta, eu prefiro ficar só O batom na boca dela, até o posto é mais melhor Mas eu adoro o puto, eu quero o puto assim Onde tiver soldando o puto, por favor, manda pra mim Eu adoro o puto, eu quero o puto assim Quem tá desprezando as putas, só manda pra mim O pobre só anda sem puto, rico é puta todo dia Quando eu ficar milionário, eu vou entrar na putaria O pobre só anda sem puto, rico é puta todo dia Quando eu ficar milionário, eu vou entrar na putaria Mas eu sou pobre, rapaz Vou ter que apelar pra aquelas putinhas lá Que o cara chega com o celular descarregado E ela fala assim, ó Mete aqui na minha tomada Pode carregar Bora lá quem é fudido, menino Opa, sou foda Tchau, 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 tchau tchau, 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 Obrigado.